Dilma, estou contigo e tenho muito orgulho de saber que você está na presidência do nosso país, porque sei o quanto lutou e luta para que seja evidenciado as conquistas das mulheres com relação à igualdade, movimentos sociais e todas as lutas para transformar nosso país em um mundo melhor. Música 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 Música